No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, com a técnica em Goçambô, é nóis, e ó como que eu vou, hein, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, a técnica em Goçambô, tocou Neymar, é gol, Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela, beijo descalço gastando canela, hoje nós solto de tudo a São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol, Poeira no boot, é cinza que chute Campão, barro na canela Maloqueiro, fute, talento é arte de chão Ouro de favela, imaginei Fique boy do charmes, voltei Estilo Charleston, pra fazer a quebrada Cantar, neva, é tipo emicilão Eu vim pelas taças, pois raça foi Paz em dois valido Onde foi choro, hoje tesouro E o coro grita, tá bonito Eu sou Zona Norte, fundão Swing de vagabundo Todos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o fundo No flow, por onde a gente Passa é show, fechou E olha onde a gente Chegou, eu sou País do futebol Negou, até gringo Sambou, tocou nem maré No flow, por onde A gente passa é show Fechou, e olha onde A gente chegou Eu sou, país do futebol Negou, até gringo Sambou, tocou nem maré Sambou, tocou nem maré Eu sou, país do futebol Come on, show em why you work Come on, show em why you work Make em go, ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby, you're a fire Knife do futebol E olha onde a gente fica